Bom? É isso aí. Já tá rindo. Bom? Por que você tá rindo? Porque é muito bom, aparentemente. É bom demais. Aliás, esse episódio é bom demais mesmo. Eu quero o que ela está tendo. Bom, tamo de volta, papo nas estrelas. Essa semana a gente vai falar de The City in the Edge of Tomorrow. Forever. Verdade, eu escrevi errado aqui, eu li. Tá errado. Mas é in the Edge of Forever. Aqui no Brasil veio que é uma cidade na beira da eternidade. E... Bom. É isso aí, a gente já vai falar sobre o melhor episódio da temporada. É isso aí, a gente já vai falar sobre o melhor episódio. O que é isso aí, a gente já vai falar sobre o melhor episódio. O que é isso aí, a gente já vai falar sobre o melhor episódio. O que é isso aí, a gente já vai falar sobre o melhor episódio. E é isso aí. E é isso aí, estamos de volta. Vamos lá. Eu sou o Japs. Eu sou o Marcos. Daniel Levy. Do Sinho. E eu sou o Newton Luzeda. Vamos lá. E aí, o que vocês achavam do episódio, gente? Cara... É muito ruim, né, Daniel? É uma merda, né? Nossa. O pior episódio da temporada. É muito pouco. Que susto. A primeira coisa que eu percebi do episódio foi que não tem Stardate, né? Não tem Stardate. Stardate Unknown. É. Mas faz um pouco de sentido, né? Faz total sentido, né? É, cara. Puta, esse episódio, assim, é... Eu acho que ele é... Apesar dele estar no final, assim, da temporada... Eu acho que ele é uma daquelas... Como é que chama? Aquelas pedras fundamentais, assim. É. Eu acho que ela é a cornerstone do Star Trek, assim. Tudo... Toda a filosofia de Star Trek tá aí. Tudo que é bom tá lá. Tudo que é bom tá lá e, assim... A filosofia de Star Trek inteira tá lá, assim, né? Os conceitos nos quais Star Trek foi criado, foi escrito, Foi desenvolvido. Estão todos expostos nesse episódio. E realmente expostos, assim. Parece que eles estão... Ó, gente, então. Pra quem não entendeu até agora sobre o que é Star Trek, Star Trek é isso aqui. É muito bom, cara. É, é... Puta... Puta episódio, assim. Eu gosto demais, assim. Mas, enfim. O episódio começa, eles estão... É... Enterprise e Patota tá... Seguindo uma... Umas leituras estranhas que eles estão tendo nos computadores da Enterprise Fazer que eles estão vendo uns... Uns distúrbios temporais. Uns time displacements, né? E... Tudo tá levando a um local. Um planeta que é desconhecido até então, né? Não tá mapeado. Chega nesse planeta. E... O Kirk, como... Medida de segurança, pede pra Ogura pegar o... 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 Como chama? O cató... O diário dele, né? E mandar pra estar bem... Pra... Pra federação de volta. Manda pra estar bem de volta. Na última semana do meu diário, Todas as informações que nos trouxeram até aqui. Porque algo muito estranho tá acontecendo. Então manda de volta. Porque se alguma coisa acontecer com a gente, Eles sabem por que a gente ia ir pra cá. E nessa, eles estão... É... Tendo dificuldade de manter a órbita, né? A nave tá balançando. Aliás, o episódio começa com a nave balançando já, né? A turbulência, né? É, as turbulências e tal. E nessa, o Sulu acaba se machucando, né? Explode o console do Sulu e ele... Enfim, cai no chão ali. E o Kirk já chama a equipe médica. Vem a uma corte. E o McCoy fala, Bom, eu vou ter que aplicar algumas gotas de cordazine. E o Kirk já... Já fala, não... Trick stuff. Isso aí é coisa do mal, né? Você tem... E o McCoy já faz o serviço dele, né? E aí o mal acabou de injetar. O Sulu já, opa! Tô bom de volta, tô novo. Sorrindo. Tô bonito. Sou o Sulu. Oh my. Oh my. E... E... Me apende, sim. É. E... E ainda o McCoy ainda... Lógico que ele tem que dar uma pisadinha no calo, né? Ele fala, você ia fazer algum comentário? Um comentário médico? E o Kirk também, que não pode ficar atrás. Ele fala, quem? Eu? Eu não. Não ia falar nada. Que se dizer que eu adoro esse cara. O McCoy é muito bom, né? Como tem McCoy nesse episódio, hein? Tem, viu? Se tem McCoy... Pra dar e vender. É, on fire ali. E... Enfim, eles... Continuam ali. Nessa... O Skory tinha assumido ali o controle da nave ali, né? Naquele momento que o Sulu tava machucado, então não sei o quê. E a turbulência aumenta e tal, nessa... O McCoy que ainda tava com a... O hypon spray, né? Na mão. Que ia dar uma paradinha. E aí o Spot, ele tava falando. Eles tão mapeando as ondulações pra já estabilizar a nave, né? Ah, conseguindo todas. Todas menos uma. E essa é forte. E aí, nessa hora que o McCoy tá lá olhando o bagulho, que o negócio acontece, né? E ele se desequilibra ali e ele acaba injetando nele mesmo. Um patão. Não uma, duas, duas, mas ele injeta o pack inteiro de cordazinho dentro, na barriga dele, né? Dá um god molde, né? Enfim, o McCoy volta na fúria, né? God molde, né? Ele já gritando, todos assassinos, todos matadores. E o McCoy já sai correndo, sai on fire pela nave, assim. Sai no Biserica, né? Alguém mais que ele pensou lá é que o cara, ele levanta, tudo suave. Gritando, você pensa, vixi, que é uma coisa muito séria. E para o povo olhar isso, quatro pessoas tentam segurar ele, incluindo o Spock. Que é forte pra cacete. E ele planta todo mundo de lá. Todo mundo, todo mundo. E ele joga todo mundo pra longe e sai correndo. Ainda vem um... Podia estar em vermelho o carinha do... Do elevador. Do furbolift lá, mas... Tava de azul. Vixi a roupa errada. Mas tomou a porrada do mesmo jeito. Sai daí. E o McCoy sai correndo. Ele só sobreviveu porque ele tava de azul, né? Enfim, você não tinha morrido. E aí o Kirk já fala pra... Ó, vamos montar a party aí que a gente vai descer pro planeta. A gente tem... Porque o McCoy já se teletransportou pra superfície do planeta. Kirk fica preocupado, sumona a party lá e vamos atrás dele. E desce a party mais legal possível, né? Porque desce... O McCoy já tá no planeta. Desce Kirk e Spock. Desce a Hulhura. Finalmente. Pela primeira vez a Hulhura sai da nave. O Scory e dois vermelhinhos. Até porque caso alguém vá morrer, né? A gente tem que ter... A quantidade de vermelho que tem nessa par é incrível também. É, mas dois vermelhos são imortais ali, né? Ah, exato. E... Enfim, eles começam a... Eles entram no planeta e tal. Eles falam, nossa, essas ruínas, né? Ruína até o horizonte, né? E tal. As ruínas são muito velhas. É, eles calculam 10 mil séculos. É, exato. 10 mil séculos de... Que essas ruínas estão aí, abandonadas, né? Imagina o... Quantos anos? Realmente quantos anos elas foram feitas. Não, não. Que elas estão abandonadas há 10 mil séculos. De quanto que elas foram feitas. Nossa. Né? Porque elas foram utilizadas ainda como alguma coisa durante um tempo, né? Só foram usadas duas semanas. Foi rapidinho, né? Construiu, usou e abandonou. Exato. Depois 10 mil séculos. Um milhão de anos e duas semanas. E o Spock, lá com o Tricorn, ele fala, ó, parece que todo o centro do deslocamento temporal vem desse objeto. E eles mostram um donut. É, mostram uma ruína de pedra. Né? Tem um donut no meio do planeta, que parece que é o centro de tudo. Pra botar os granoladinhos. Né? O Homer Simpson ficaria orgulhoso. Né? E beleza. E eles estão lá analisando esse negócio. E o Kirk pede, ó, o Spock me dá uma explicação disso aí, né? Que merda é essa, né? Que isso? Que a gente veio até aqui, enfrentou todos esses problemas que deram lá pra encontrar isso aqui. Que isso aí? Ele disse a dona. Jam. Nessa, o próprio negócio responde. Não, a primeira coisa que acontece é o que o Kirk fala. Eu quero uma explicação, né? E o Spock fala, não consigo explicar. É, nenhuma explicação que eu consiga com a nossa ciência, né? E aí, justamente, a Dana te fala, né? Quando o Kirk vira e fala, não, mas o que é isso? É. Que é a primeira pergunta que eles fizeram lá, né? Eles fizeram só, ah, explique e tal, mas... Nada com ponto de derrogação. Sim, é, esse é o primeiro ponto de derrogação. O que é isso? E aí, o guardião fala, só uma pergunta. Estou esperando há muito tempo uma pergunta. Né? Oh, meu Deus, o Donald fala. Tá cada vez mais legal. E aí, eles começam a conversar e o Donald fala que... Bom, o Donald não, o guardião do tempo, né? Guardião da Eternidade, né? Guardião da Eternidade. Ah, quase um Donald. Ele explica que ele é mais antigo do que o próprio Sol do nosso tema solar. Ele tá aí antes da criação do nosso planeta, antes da criação da vida. Ele é o começo e o fim. Não sei o quê, né? Se o Spock se esquenta lá com o negócio, eu não vejo motivo pra suas respostas serem... Não, porque o Spock, eu não sei quem pergunta, você é um ser ou é uma máquina? Ah, sim. E ele, ah, eu sou o dois e não dos dois. E ele fala que, olha, eu não vejo motivo pra suas respostas virem riddles, né? Em charadas. Em místicas, né? E aí, o guardião, que não vai ficar por baixo, fala, olha, minhas respostas são tão compreensíveis quanto a sua capacidade de entendê-las, né? Nossa, que legal. E o Spock fica... Como assim? Primeiro, o Spock toma, assim, né? O Spock toma uma porrada de um donut. A que ponto chegamos? O Spock não tava preparado pra isso. E, enfim, eles vão conversando com o Donut, e o Spock identifica que, bom, isso aí parece que é um portal temporal, né? E o... Enfim, o Donut fala que sim, isso é um portal temporal. Pelo que você pode entender, é exatamente isso. Não vou te explicar mais. Eu sei que o seu conhecimento científico é primitivo, então é só isso que eu vou falar, né? Sim. E nessa, o Spock fala, puta, mas eu sou imbecil, né? Porque o Donut começa a passar a nossa história na frente dele. Ele vai falar, então deixa eu mostrar... Behold! Deixa eu começar a passar. E ele começa a mostrar a história da nossa humanidade, da história da Terra, na frente da tripulação ali da Enterprise. E o Spock fica, todo mundo fica assim, oh meu Deus, olha a velocidade que os séculos passam e tal. Eu sou bem seguro. Né? E... Depois de um tempinho assim, o Spock fala, mas eu sou imbecil, eu deveria estar, nosso Tricorder, mesmo nessa velocidade, consegue gravar tudo. Eu tô perdendo a nossa história em tempo real, né? A história em tempo real. Então ele começa a gravar ali, usar o Tricorder pra gravar. Nessa, o McCoy aparece, insano, seus assassinos, seus matadores e não sei o que, e ele vai tentar fazer alguma coisa, a galera segura ele ali, e o Spock dá uma pinça vulcana lá no McCoy e o McCoy apaga. Beleza, segura o McCoy e o McCoy é mesmo tempinho. Nessa, o Kirk tem a ideia, né? Pô, então se isso é um portal tempo, a gente não pode voltar um pouquinho antes do McCoy se machucar com o Hypo Spray, né? Mas o Spock fala, não, mas tá passando muito rápido, a gente não vai conseguir ter precisão e tal. Eles questionam o Guardião sobre isso. O Guardião fala, não, eu posso entregar a história dessa maneira pra vocês. Não posso alterar. É nessa velocidade que vai. Que é muito triste, né? Você poderia dar uma diminuída no tempo? É. Só pra gente entrar certinho, exato. A velocidade. Não, se vira aí. Já tô dando muito, né? A roupa eu tô te dando. Você quer pedir gelo de limão no copo, pô? A dor, né? Tijão de limão, ia ser uma boa. É. E aí, né? Se eles estão assim, ó, tá, então o que a gente vai fazer? E tal, eles estão lá debatendo o que eles vão fazer. O McCoy acorda, não fala com ninguém, não grita dessa vez, porque aprendeu, né? Sai correndo e pula no portal, foda-se. E o que já tava tudo cagado, acabou de cagar de vez. Porque a Uhura, esse tempo todo, tava falando com a Enterprise. Ó, a Enterprise, tá acontecendo isso, tá, não sei o quê. E a Uhura perde comunicação com a Enterprise. E nessa, eles, o próprio Guardião fala, né? Que a história foi alterada e tal. Não, eles, eles... O Guardião fala que a Enterprise não existe mais. É. E aí o Kirk ainda, eles vão conversando e o Kirk comenta. Pô, não, então a nossa Terra não existe mais. Nada mais existe. Nossa história foi alterada, né? Eu ia comentar isso, cara. O McCoy, em algum ponto, alterou a história. O Guardião falou que não existe mais ou nunca existiu? Não existe mais. Ah, não existe mais. Sobre a perspectiva do Guardião, né? Ah, entendi. Mas sobre a perspectiva... Porque eles são o personagem observador. Eles estão vendo a história ser alterada. Mas as pessoas dentro da história, que não estão ali vendo através do portal, pra eles a Enterprise nunca existiu. Não, é que eu não sei porque me deu a impressão que o Guardião falou que não só a Enterprise, como a Terra, ela... Não, não, eles fazem... A Enterprise nunca existiu. É, não, não. O Kirk fala, ele fala, a Terra não está lá. Pelo menos não a Terra que nós conhecemos. Ah, tá. Então, não é que a Terra foi destruída. A Terra está lá, mas uma nova história existe pra Terra. Não a história que eles conhecem. Foca as mutantes no lugar do planeta. E aí é que eu queria chamar um pouco a atenção pra essa frase, assim, não a Terra que nós conhecemos. Porque futuramente, na série, essa frase faz um pouco mais de sentido, assim. Lógico que... Eu não sei se já foi pensado nesse episódio. Eu acredito que não. Mas alguns episódios na segunda temporada... Alguns episódios pra frente na segunda temporada, essa frase faz sentido. Então... O... Que legal. É. Volta de uma outra maneira. Enfim, eles resolvem. Então a gente tem que ir atrás do McCoy. A gente tem que ir até onde o McCoy foi, a gente tem que impedir que ele estrague a história. Ele alterou a história de alguma maneira, a gente tem que impedir que ele cause esse problema. De todo jeito. A qualquer custo. A gente tem que ir. Kirk vira pra galera e fala, ó, eu e o Spock, porque... Só o Dream Team aqui, né? O time A vai entrar. É, o time A vai, vocês estão de vermelho, vocês ficam aí, beleza? Porque se vocês tiverem que morrer, vocês que morram. Não, se a gente cagar, vocês vai lá. Tenta também, mas vocês não vão conseguir. Tenta conseguiu. Não, não. Inclusive ele fala, se passar muito tempo... Vocês aí, então. Tenta. Não, mas ele não fala, tipo, vão e tentam resolver o problema. Eles falam, ó, não sei se a gente não... Vão entrando. É, entra lá e vai viver a sua vida em algum canto. Sim, sim. Se eu Spock, mano, eu Kirk, ele Spock. Se a gente não resolve, ninguém vai resolver isso aqui. Sim. Ele não tinha padronizado... Não, mas ele falou pra pelo menos tentar, né? Ele falou pra pelo menos tentar, mas se não conseguissem, eles estariam vivos em outro tempo. É, vivos em outro tempo. E não morando do lado do Donald. Ah, eu viveria ele do lado do Donald, que era. Pra sempre. A pena que ele não viria do seu lado. Ele estaria desde mil séculos. Ó, mofado. Mas você ia comer ele todo, né? Mas é o Donald, né, que era. E eu acho uma frase importante nesse pedaço, é que o Skog liga pra eles e fala, boa sorte. Boa sorte, é. E a Aurora fala, pelo menos felicidade. É. Tipo, se ficarem presos lá, vivam uma vida feliz, né? Sim. E assim, Kirk e Spock pulam dentro do... Eles ficam ali esperando, pedem pro guardião passar a história de novo. Eles ficam ali esperando. O Spock calcula de alguma maneira bizarra, porque ele tá assim, né? Agora. Oi? Beleza, Spock. E o Kirk vai junto. Vamos lá. O Spock falou, eu pulo. Ficou verde o farol. É. Por isso que eu pulo. E eles pulam. Bom, eles são transportados pro meio de uma cidadezinha, de uma... Não, é Nova York. É Nova York, é. Mas até aquele ponto eles estão no meio de uma velhinha ali e tal. Que depois vem a imagem. Tem um pôster de box ali do lado e tal. E eles calculam que eles estão... Perto, em meados da década de 30 do século XIX, né? E... Que justamente é uma época muito importante na história americana, né? Que é a grande depressão. Exato. Tipo, em 32... Hã? Século XX. Século XX, não no século XIX. É. No século XX. É, ok. Desculpa, erro meu. Século XX. Enfim, você está falando da grande depressão. É... Não, tem... Vai, vamos pegar o básico, né? Que eu acho que em 32, os Estados Unidos teve uma taxa de emprego de 25%. Pô, está parecendo o Brasil hoje, né? Não, não é tão... Ah, mas... Era desemprego pra caramba, né? Tanto que o FDR, ele... Iniciou uma campanha de caridade privada. Pediu que as pessoas fizessem caridade, porque o governo já não estava conseguindo mais. Eles tentaram fazer alguns planos, mas... A única coisa que resolveu mesmo a depressão foi a Segunda Guerra Mundial. Que na Segunda Guerra Mundial caiu o desempenho pra 5%. Enfim, o Spock ainda questiona, fala... Bom, a gente está, obviamente, com as roupas erradas. E mesmo que a gente tenha roupas erradas, eu vou ser um pouco difícil de explicar, né? O que ele fala? Não, eu dou um jeito. O meu amigo é, obviamente, chinês. Enfim, eles vão, eles acham uma roupa lá, eles roubam a roupa, o policial pega eles, e eles dão uma enganada lá. Oh, não, sua roupa está suja, o Spock dá uma pinça lá nele e tal. Mas é, eles têm um negócio... Não, meu amigo é chinês e tal. Obviamente. Obviamente chinês, né? Chinês tem aquela orelha, é isso? Não, é porque... Quando ele... Isso é de um acidente quando eu era criança. A cabeça dele caiu no... Ah, é verdade. Colhedor de arroz. Tinha um americano, cirurgião plástico lá, e por isso que as organizações são pontudas. O Kirk não soube levar muito bem. Não, não rolou, não rolou. O Kirk sabe chavecar mulher. É. O enganar policial, ele não sabe. Cara, essa cena é muito legal, porque eles... O Kirk olha as roupas, aponta, daí o... Spock... Roubo. É isso? É, relaxa, pega nada. Ninguém vai nos impedir, ninguém vai nem notar. Quando estão... Não, a resposta do Kirk é, nós vamos tirar dos ricos para dar aos pobres. Depois. Depois. Justo. Daí quando estão subindo, daí ele desce, tem o... O guardinha lá. O guardinha. Daí o Spock olha pro lado. Como é que... Vai ser fácil me explicar, né? É. Enfim, eles fogem lá do policial e eles se enfiam numa gagem, num subterrâneo ali da 21ª Street Mission. É, Missão da Rua 21. Missão da Rua 21, é. E... Que é... Como é que é? O que? Run it. Como é que é? Tocada lá pela... E this killer, né? Que ela aparece logo depois. Eles tão lá se tocando, tão não sei o que. Ela já aparece. A John Collins, né? Tem aquelas câmeras. Ah, aí já vem a luz soft, já vem o pianinho no fundo, já tá o Kirk galã. Aí é o Kirk, né? Vai que é gol. Não tem erro pro Kirk. Mas até nessa cena ele falha, né? No teste de bluff. É. É verdade. Ele vai tentar mentir e ela fala... Desculpa, a gente tava com frio. Mas não tá frio lá fora. Também o... O Kirk tava meio corque aí, né? Porque ele tava muito alterado. Ele falou merda com o guardinha. Deu essa, sendo que ele tava lá do lado de fora. Então ele podia ter falado qualquer coisa. Menos que tava frio, né? Mas acho que ele tava meio bestiado com ela, né? É, ok. É, ok. Faz sentido. Ele tava meio... Oh, meu Deus. Quem é essa, né? Mas o Kirk, assim, tão afetado por uma mulher, acho que ele... Então, o ponto é o seguinte. Dentre todas as mulheres de todas as cores possíveis que o Kirk pegou, né? Verde, rosa... Eu ia falar. De todas as cores possíveis. Azul. Azul. As que são bípedes, as não bípedes. Quadriculada. Essa, canonicamente, é a única mulher que o Kirk se apaixonou realmente na série. Essa é a mulher do Kirk, tipo, é ela. Que dramático, né? Então, esse é o ponto, assim. Ele não tá falando em quadrantes, mas ele tá falando em séculos, em milênios. Exato. Esse é o ponto, assim. Essa foi a mulher do Kirk, assim. Paixonite aguda. Enfim, eles tão lá e... Aí o Kirk fala a verdade. Bom, a gente tava sem roupa, a gente não tinha dinheiro pra comprar roupa. Então, a gente roubou a roupa e o policial veio e tal, não sei o quê. E aí ela fala, bom, tudo bem. Eu tenho emprego pra vocês, então. Vocês limpam aí, eu vou pagar 15 centavos a hora, por 10 horas por dia. 5 centavos... 50 centavos, né? Não é 15? Não é 15. 15. É 15. 50 centavos é bastante, é claro. 50 centavos é bastante. Não, 15 centavos a hora, por 10 horas por dia. De trabalho. Ok. Eu ganho menos hoje em dia. É? E o Spock... O legal é que o Spock perguntou, né? É emprego, mas qual que é o pagamento, né? Ele, ela fala esse valor e tal, ele fala, não, porque eu preciso pro meu hobby, né? Porque o Kirk tinha desafiado o Spock a criar um computador que eles poderiam usar o Tricorder pra tentar identificar o que que tá acontecendo, que ponto da história que eles estão, o que que o McCoy poderia ter alterado e tal. Bom, vamos fazer uma pausa e a gente já volta com a continuação aí do episódio. Até daqui a pouquinho. E é isso aí. Tamo de volta pro nosso segundo bloco. E, enfim, eles foram contratados, né? Eles trabalham o dia inteiro, né? Fazem a limpeza lá daquele salão onde eles estavam, a princípio, tá, não sei o quê. E vão comer. Eles sobem pro grande salão lá de cima, onde tem outras pessoas que estão sendo ajudadas lá pela instituição lá da IDIS. E ela tá, enfim, todo mundo lá pega o pãozinho, pega a sopa e tal e vai comer. Nessa chega o Mano lá, né? Falando pro Kikber, agora é a hora de pagar, né? Você achava que era de graça? Você prepara, né? Você prepara, é. Como assim, né? Você achava que era, você ia comer de graça? Você vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir a ladainha, né? A encheção de saco, né? Cala a boca, cala a boca. Ele nem conhece o maluco, ele mandou ele calar a boca. Ele é o quê? Ele pode fazer o que quiser. E nessa, a IDIS sobe num palquinho que tem ali, né? E começa a falar, bom, eu não vou falar pra vocês o quão que vocês têm que achar a felicidade e tal, quando o dia a dia já é uma luta, né? Pra sobreviver. Mas eu peço que vocês sobrevivam. Porque os dias pelos quais vale a pena sobreviver estão pra vir ainda. Então ela fala que, num futuro, as pessoas vão conseguir usar formas de energia pra fazer viagens, usar naves pra ir pra outros planetas, e essas pessoas vão conseguir alimentar todo mundo, ninguém vai passar fome. E aí ela começa a descrever, basicamente, o futuro de todo o universo de Star Trek, assim, né? Então o Spock parou de comer a bisnaguinha dele pra ouvir, né? E olha que parar de comer aquelas bisnaguinhas, né? Aquela da Panko, né? Que é gostoso. Nossa, não dá, né? Não dá pra parar de comer aquilo. Fala até umas coisas intensáveis, né? Tipo, vamos dominar o átomo. O átomo, é. Da onde que essa mulher tirou isso, né? Donald Trump vai ganhar as eleições. Nossa, não, gente. Não, isso não é o universo que o Star Trek foi, né? Não, gente. Acho que nenhum universo, nem os paralelos. Enfim, o Kirk fala, olha pro Spock e tal, fica todo embasbacado lá, e Spock fala, não, é coincidência, né? Foi um chute de sorte, né? Especulação. Especulação, é. Nossa, especulação. Mas uma especulação muito, muito, muito certeira, né? Enfim, quando eles estão indo embora e tal, a Ida oferece pra eles, ó, se vocês não tiverem um flop, né? É, um flop, né? Ah, um lugar pra dormir, né? Tá falando flop disc, tá ligado? É, ela já tinha previsto o flop disc, né? Visto que o Spock tá fazendo no computador, né? Ela oferece lá que onde ela tem o quarto dela, eles alugam por dois dólares a semana e tal, não sei o que, eles, ah, beleza, ok, vamos pra lá. E mais um motivo pra ir aproximando o Kirk dela, né? E, ok, vamos fazer um brinde pra gente poder beber a cerveja. Ah, graças a Deus, viu? Um brinde a Edith Killer. Edith. Edith. Aliás, a Joan Collins, ela fala que, em várias entrevistas que ela deu e tal, ela fala que ela não acredita, assim, no começo ela custou pra acreditar que tantos anos depois, assim, as pessoas se encontravam com ela e ainda iam falar desse papel. Eu falo, pô, mas é um episódio, né? Não faço parte da série inteira, foi um episódio. E ela ficou assustada com a força de Star Trek, assim, né? Porque tantos anos, tipo, a gente passou 30 anos já e as pessoas iam falar com ela ainda, né? Sobre o episódio e tal. Ah, mas justiça seja feita, cara. É um puta do episódio. É um puta do episódio, sim. E ela é uma puta, uma personagem importante e interessante, né? É uma ótima atriz também, cara. Enfim, o Spock tá lá, feliz da vida, trabalhando no computador dele e o Kirk chega com um saquinho de pão. Pão, mortadela, assorted vegetables. E o Spock pede uma platina. Oh, não tem uma platina aí, não? E tal. Não é uma platina, é um bloco de 5 ou 6 libras. É muita platina. Eu só por curiosidade fui entender quanto que custaria esse bloco de platina hoje em dia. 80 mil dólares, mais ou menos. Mais ou menos, tipo, coloca o tiro a uns 5 mil dólares no meio, né? Mas... Ok, eu tenho 5 mil dólares a mais a menos. Aí você tem que ajustar ainda pra época? Quer dizer que é, tipo, sei lá, 10 mil dólares. E pros 15 centavos que eles ganhavam, por hora. Exatamente, exato. Ok, isso... Tem que roubar. 80 mil dólares hoje, já seria impossível que ele consiga trazer no saquinho de pão, assim, né? Ok. E o que que fala? Mas, Spock, tá maluco? Junto o meu salário, o seu salário, eu mal conseguir pagar o quarto aqui pra gente dormir, mais a nossa comida. Não vai ter platina, não vai ter ouro, não vai ter prato, não vai ter nada. Desencarna, Spock. Você vira aí e faz o negócio acontecer, né? E... Enfim, eles estão lá trabalhando e tal, o... Acabo o dia de trabalho, eles veem um relojoeiro, né? Ah, um... Dois caras ali trabalhando com as ferramentas de precisão ali, né? E o Spock já cresce o olho ali, né? Ele falou, opa, é isso que eu tô precisando pra construir meu computador, né? Meu, quatro, teu meia gigante ali. É, o Spock vai fazer um... O Comodoro 64 ali. E... E aí ele... Enfim, eles esperam o pessoal ir embora e eles... Arrombam, arrombam não, eles... Quebram a senha lá do... Do cofre e pegam as ferramentas. Só escutando, no Vulcan Hearing. É. Não, é uma combinação de quatro dígitos, cara. Nada que vai impedir o Spock. O Spock já quebrou senhas mais difíceis. Porra. Mas deu, tipo, dez segundos, a menina aparece lá no quarto deles. Então, mas aquele... Tava no cofre e tal, não sei o quê. Como é que vocês pegaram? Não pode isso, não sei o quê lá. O Spock, não, isso é que eu tava precisando pro meu rádio. E... Mas eu devolvi de manhã. E ela fala, não, não pode roubar e tal, não sei o quê. Tem que devolver. E aí o Kierke já... Peraí, eu sou o Kierke. Ele encosta na parede. Docinho, vem cá. Docinho, docinho. Eu até senti o calor na hora, assim. Porque o Kierke sentou todo o charme dele. Sim, a Docinho sentiu o calor. É. A gente soou daqui, né? Só que soou. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele fala, ó, se o Sr. Spock falou que ele vai devolver pela manhã, ele vai devolver pela manhã. Você pode apostar sua reputação nisso. Porque chinês tem a reputação de... É. E aí ela... Ela que já não tava mais também se aguentando, porque o Kiko, meu Deus, né? Falou, eu até aceito, mas só se você me levar pra casa. Oi? Meu Deus do céu. Foi tão fácil assim. Uma coisa com a outra. É, lógico. E... Aí ela para, assim, e ela... É, porque... Como vemos, a gente precisa conversar, porque vocês estão notoriamente fora do lugar aqui, né? Eu queria conversar um pouco mais a respeito disso. E o Spock fala, mas você fala que nós não estamos num lugar que... Então, onde que o senhor acha que nós somos, né? E aí vem a frase mais legal e mais representativa sobre o Kiko e o Spock de todos os tempos, assim. O seu lugar? O seu lugar é do lado dele. Sempre foi. Como sempre foi e sempre vai ser. Ó. Puta. É... Uou. Cara... Quem escreveu essa frase? Quem? Cadê? Foi a... É... Harlan Ellison. O roteirista. Puta que pariu, viu? Legal, né? Que frase foda. Que puta definição. Mas, enfim. E ela aponta pro Kiko que fala... E ele é de outro lugar. Sei. Ela ainda não tem... Não sabe... Não sabe qual que é o esquema, mas daqui ele não é. É. Bronx. É. E aí o Spock fala... Bom, então eu vou acabar aqui com... Te fazer sei lá o que, né? E ela completa a frase do Spock, né? Captain. Até quando você não fala, você fala. É muito bom, cara. Puta de... Puta de ralo legal. Jogo ótimo. Nossa, muito bem escrito. Muito bem interpretado. E... Ela é uma bela atriz. É uma bela puta. Até hoje, cara. Ela tá vivo ainda. E vamos lembrar que esse episódio é... Joseph Piveny também, a direção? Ah, é? Que é o diretor mais legal do Star Trek, cara. Todos os grandes episódios são dele. Eu tenho ele mesmo. É, cara. O cara é demais, meu. E também super bem dirigida a cena, né? Super sutilzinho, assim, as coisas. Muito legal. Bom, o Kiko vai galanzão pela rua. Com a Ides do lado e tal. E eles vão... Enfim, falando floreios um pro outro lá, aqui no Xaveco e tal, aquela coisa toda. Ele fala um pouco de futuro pra ela e tal. Ela fica toda... Toda... Apaixonadinha por ele lá e tal. Deixa eu ver o que acontece agora. Bom. Ele leva ela pra casa. O Spock tem já um puta computador acontecendo ali. Já é? Eu tenho 4,8,6. Mas eu... 3,8,6. Tudo que o Spock sabe aqui o que parasse de falar no ouvido dele. Vai, Kiko. Vai dar uma volta aqui. Vou criar um computador aqui. Agora vai. Eu tenho as ferramentas, tenho os vidros aqui que eu precisava. Vai ter o computador com as lâmpadas. Com o Moldoro 63,5 ali já. O que ele parou de falar, ele resolveu. E nessa, ele já consegue criar uma interface pra ligar o Tricorder com aquele computador primário que ele criou. Uou, né? Ah, para, né, meu? Toma essa, Bill Gates. Toma essa. Steve Wozman ia ficar orgulhoso ali, né? Nossa, chorou. E, enfim, ele liga e a primeira coisa que ele vê é que a Aedis morre. Ela morre. Parece um jornalzinho, né? Aparece um jornalzinho lá no Tricorder e a Aedis morre, né? E logo que ele tá vendo, assim, o sistema dá algum problema, né? Sobrecarrega, superaquece lá e desliga o sistema. E o Spock vai tentar resolver, né? Isso aqui é o que entra, né? E o Spock fala alguma coisa aqui. Ele fala, tá cheirando um queimado aqui e tal. E o Spock fala, olha, que eu tô sobrecarregando os cabos. Os fiozinhos aqui não vão dar conta disso aqui tudo, não. Mas ele chega e fala, sai daqui, capitão. E ele liga de novo o sistema, consegue arrumar lá, liga o sistema e mostra uma outra notícia da Edith Killer, na qual daqui a seis anos, do ponto de vista deles, ela vai se encontrar com o presidente. E aí nessa começa a pegar fogo em tudo, e sai fumaça, e explode tudo. E o Kirk fala, nossa, é muito ruim? Ele fala, ruim o suficiente. Cagou tudo que eu tinha feito aqui, cagou tudo. Você chegou, cagou, Kirk. Tava tudo funcionando. Tava de boa. Tava tentando o Keystone Keepers aqui. E aí o Kiko fala, bom, então ela tem que viver. O Kiko já assume que a menina tem que viver. Foi isso que ele viu ali. Que ela vai ser uma pessoa importante. Daqui a seis anos ela vai ser uma pessoa importante. E o Spock fala, não, mas... Ou ela pode morrer esse ano. Não, mas não pode ter dois futuros? Ela é o ponto... Aí o Spock explica. Porque ela é o ponto focal de tudo, o ponto temporal, o foco temporal disso, de tudo. O ponto de desvio é ela, na verdade. E o McCoy é a variável. O McCoy veio e desbalanceou a história. Isso é muito Doc Irwin, né? É, exato. E nessa eles ficam nessa. Então, mas ela tem que viver ou ela tem que morrer, né? Qual que é o caminho certo, né? E... Enfim, essa é a dúvida que fica no ar. Qual vai ser o caminho, né? E aí o Spock já percebe que tem algo ali estranho no Kirk e tal. E ele já lança... O Spock já matou a treta, né? Pra variar. Mas ele não entendeu direito, né? Porque ele não tem essa noção tão aguçada de... Ah, eu acho que tem. De sentimento. Bom, ele já vai fazer a pergunta certa. Ele fala, então, Capitão, mas e se a... Miss Killer tiver que morrer. Que é irônico, né? Killer morrer, né? Aliás, eu tava lendo no Memory Alpha. Killer vem de kill do barco, né? A killia do barco. Ok, legal. Que é a killia que mantém o barco andando reto. Legal, mudou totalmente a imagem que eu tinha. E aí o Kirk, tipo, ouve a pergunta assim, meio que puta. Não é o que eu quero que aconteça, né? Posso não responder essa? Pula. E ele pula a pergunta. Não vou responder isso aí, não. Nessa, o McCoy aparece. No meio da cidade. Vuv, McCoy. Muito louco ainda do Cordazini, né? Tem dois, né? Total. É, porque pro McCoy não passou nenhum segundo, né? Até agora. Ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar. Ele pulou no portal de um lado e chegou aqui agora. Um efeitinho legal pra ser 67, né? Pô, tá legal. É sobre a posição de imagem, né? Muito legal. É a mais simples, mas é a mais legal, cara. Não é? Não. Funciona. Não. Muito bem. Você vai coitado do cara lá roubando leite, né? Coitado do cara que ia roubar o leitezinho, meu. Porra. Ele foi lá. Tava roubando o leitezinho. Chega, McCoy. Craque. Assassinos! Seus matadores! O cara só pegou o leite. Mas ele se vingou, hein? Se vingou? Se vingou nada, cara. Se fudeu ainda. Ele pegou o... Depois o cara aboliu. Ah, isso não é vingança. Ah, ele se vingou. Pegou e se fudeu logo em seguida. Ele pegou o quê? O... O phaser, né? Não dá continuidade no que aconteceu com ele, né? Ele morre ali, pô. Ele morre... Mas morre mesmo? Ele foi desintegrado. Ele foi desintegrado. Ele aperta o botãozinho, o phaser... Eu achei que ele foi teletransportando pra algum lugar. Porque ele tem um teletransporte no bolso? Não, ele tem um phaser no bolso. Sei lá, me pareceu que ele foi teletransportado. Não, morreu, docinho. Morreu. Ele foi teletransportado... E o mais importante... Não tomou leite. Não tomou leite. Tomou bolinha. Morreu. Mas o futuro não é alterado pela morte dele. Quer dizer, que ele cabia não fosse nada. Ele ia morrer quando é frio, né? O futuro continua tranquilamente com a morte dele. Coitado, velho. Ele ia se jogar na frente do trem no dia seguinte. Isso é uma coisa que eu também penso. Eles estão lá tentando que o McCoy não erre alguma coisa, mas eles estão lá trocando ideia com uma galera, trabalhando algumas semanas. Quantas borboletas tinha ali pra eles pisarem, cagar o mundo inteiro? Mas não tinha esse conceito, né? O de... O de... O de efeito borboleta, de uma coisa que você vai e muda... Sim. Não, teoricamente... O McCoy é um efeito borboleta. Então, mas teoricamente é uma coisa só. Sim. Não importa o que aconteça. Só tem que evitar que essa coisa aconteça e... Que era a morte. O futuro volta ao normal. É que parece que... Como se as outras... As vistas não ganham a segunda guerra mundial, né? As outras coisas que eles alterem são coisas tão pequenas, né? Tipo, ah, puta, aí eles alugaram o quarto e não foi o outro cara que alugou o quarto. Mas o cara alugou o quarto de cima. Sei lá, foda-se. Tipo, acho que não é uma alteração tão importante pra mudar o rumo da história quanto a morte da Edith Kieler. Sim. Ela, se não morta, ela ia fazer parte de um grupo pacifista que ia impedir que os Estados Unidos entrassem na segunda guerra. Não, que ia atrasar a entrada. Não entrasse no mesmo momento na segunda guerra. Quer dizer que os nazistas iam descobrir a bomba atômica antes? Quer dizer que eles iam fazer... Eles ganhariam a... Iam ganhar a segunda guerra mundial? Exato. Aí, caga tudo. Enfim, a gente já contou uma boa parte aqui do... Mas isso... Mas isso é agora também, né? Isso é agora. Aliás, isso é na ceninha antes do... Não, era a cena depois. Era a cena depois? A cena depois. Mas não tem problema. E a cena, inclusive essa cena acaba com o Spock falando, né? kit-naью. Idis keep the killer must die. E a cena depois? A sentença de morte dela ali, né? Cara, é tudo legal nesse raisonzo de espaço. E aí, bom, enfim. Tem essa cena deles discutindo... Acabado... Acabado... Caso ela se mantenha viva, a alteração histórica dela seria o atraso da entrada nos Estados Unidos na Segunda Guerra, que ia desencadear os nazistas ganhando a Segunda Guerra. E isso alteraria a história inteira. Ah, é? Nessa, ninguém ia nem perceber a diferença. É só um adendo, que eu acho interessante, que o Spock fala especificamente, que o fato de ele ter um movimento pacifista, traz a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e permite que a Alemanha termine as pesquisas com água pesada. Ah, sim. E eu sempre, tipo, eu achava que eu entendi o que estava falando nisso, porque eu sei que a Alemanha teve problemas em desenvolver a bomba atômica porque os elementos de água pesada deles não estavam dando certo. Mas eu sempre achei, tipo, ah, é uma bomba de água pesada, mas não faz o menor sentido. E aí depois eu fui ver e é uma coisa muito longa, mas você sabe o que é água pesada? Por favor. Tá, Daniel, você aqui, por favor. Você estudou mais do que eu, pelo visto. Não vou estragar o seu momento. Tá, água é H2O. Ok. Só que tem um isótopo do hidrogênio, que é o deutério, que ao invés de ser só um próton elétrico, ele tem um nêutron também. Ok. Então por ter um nêutron também tem mais massa, então a água que mete esse hidrogênio é água pesada. E pelo que eu entendi, tipo, eu já peço desculpas já, tá? Físicos nucleares e tal, se quiser mandar um e-mail explicando direitinho. Não, não, tá perdoado. Mas a água pesada era usada como um moderador de nêutrons, que é o quê? Ele permite que a perda de nêutrons de um elemento radioativo seja bem menor e seja mais controlável. Por causa da densidade dele. E, por exemplo, nos Estados Unidos isso foi feito muito com grafite de alto grau de pureza. Os alemães aceitaram fazer isso com água pesada e não estavam conseguindo fazer isso. Esse foi um dos problemas. E aí eu falo, mas se você quer um bagulho de controle, de moderar a perda de nêutrons e tal, por que você vai usar isso numa bomba? E não, você vai ter que fazer isso pra fazer um gerador experimental radioativo. E com esse gerador experimental você vai conseguir enriquecer o plutônio pra fazer o plutônio radioativo pra explodir uma bomba depois. Ah, ok. Foi por isso que experimento de água pesada não deu certo e eu, tipo, 30 anos achando que era uma bomba de água pesada. Ok, não, era só o processo pra enriquecer o plutônio? Exatamente. Ok, senão não tem a liberação de energia suficiente. Ok, justo. E eu falei demais disso. Ok, deu um minuto e dez, mais ou menos, você falou. Não, tá ótimo. Eu fiquei apaixonado. É, eu também. O Japs é o novo Kierke agora, todo mundo apaixonado. O Kierke atômico. O Kierke atômico. O Japs é o novo Rura. Enfim, Nessu McCoy. Ah, não, eles têm uma troca de frases ainda nessa cena muito legal que o Kierke fala. Então, ela estava certa, né? Ela estava no caminho da paz, né? E o Spock fala, ela estava certa, mas no momento errado. Ali não era o momento de paz, ali era o momento de guerra. Timing, exato. Se ela tivesse vindo anos depois, a participação dela seria outra, né? Nos anos seis. Começa uma análise cruel, né? A pessoa tá certa, mas na época errada. E quantas pessoas não tiveram certas na época errada, né? Cara, não tem nenhum diálogo que me faça não gostar cada vez mais desse episódio, cara. Esse episódio é foda. Enfim, eles... O McCoy chega e, curiosamente, ele vai direto pro... Depois de ter a peripécia lá com o... Humano do leite. Humano do leite. O ladrão de leite. Humano do leite. Ele vai pro mesmo... Mesmo... Missão da Rua 21, lá. E aí, ele tá lá, servindo café pro pessoal e tal, não sei o quê. E ele já chega todo doidão lá. Oh, esse café tá cheirando muito bem e tal, não sei o quê. E ele tá com umas... Manchas... As vermelhadas. As vermelhadas, né? E tal. Na cara. E ela olha assim e fala, nossa, você tá mal e tal, não sei o quê. Ela vai tentar levar um café pra ele e tal, ele fala, não, eu preciso fugir, eles vão me pegar e tal, não sei o quê. Ela fala, bom, eu tenho um lugar aqui que você pode se esconder e tal, não sei o quê. Ela leva ele pra um quartinho lá no canto e tal, não sei o quê. Ó, aqui eles não vão te pegar. Fica aí. Beleza. Nessa que ela sai com o McCoy, o Spock entra na sala assim. Bom, opa, eu peguei um café aqui, porque eu tô ali fazendo um computador. Tô construindo um computador nos anos 30 e eu vou tomar um cafezinho, né? Ah, parou a parada, criei o Pong aqui. Não, porque já é aquela história, né? O programador, ele transforma o café em código, né? O Spock tá fazendo esse processo. Tô bebendo café e transformando em código. Isso é uma verdade absoluta, cara. Enfim. Nessa, corta uma cena, a Idith tá indo pro quarto dela dormir, o Kirk vai dar uma chavecada nela, a menina escorrega ali na escada, né? Quase toma um rolo, o Kirk segura ela assim e tal. Ela fala, nossa, meu Deus. Já era, né? Eu ia quebrar o pescoço e tal, aquela coisa toda. E o Spock tá ligado com aquela cara de butuquinha. Depois que ele se despeda, ele fala, olha, eu não queria bisbilhotar e tal, mas... Mas é claro que não. Mas veja bem, Capitão, se ela tivesse morrido aí, tava resolvido o problema, né, Capitão? Aí tu fudeu a gente, né, Capitão? Deixava cair, né? Ela tivesse morrido. Mata logo essa... Isso foi a dica na hora que ela morresse, né? E o Kirk fala, não, o McCoy não tá aqui ainda. O McCoy não tá aqui ainda. Não é a hora, né? E aí o Spock fala, mas quem que sabe qual é a hora? Deixa eu dar uma... É só frase foda, só diálogo bom, né, cara? Deixa eu dar minha garibada aqui, depois a gente mata. E aí ele ainda fala, Capitão, se você seguiu que o seu coração, quer que você faça, milhões que não morreram antes vão morrer agora. Nossa, cara. E aí mais peso nas costas do Kirk, né? Toma essa aqui, vai segurando aí, né? Tudo bem. Nessa, a Idif tá lá cuidando do McCoy. O McCoy tá melhorzinho, não sei o quê, aquela coisa toda. E ela comenta que, olha, eu tenho uma... Tem um amigo meu que fala do... Fala como você fala e tal, né? É excêntrico, às vezes, do jeito. Você devia conhecê-lo, né? Ele é excêntrico do meu mundo. E aí ele fala, mas eu sou um médico, eu não sou um psiquiatra, né? E... Enfim. Ele fala, olha, eu queria ajudar com alguma coisa. Eu falo, depois a gente conversa sobre isso, fica aí de boa, tal, não sei o quê. Porque agora eu vou no cinema. Eu vou ver um filme do... Qual que é? Do Clark Gable. Clark Gable e o McCoy... Clark quem? No século XXIII não se lembra mais do Clark Gable, né? Coitado. Pô, Clark Gable. Na verdade, os Vulcanos têm um ódio secreto pelo Clark Gable. Eles apagaram todo o ciúme do Clark Gable. Clark Gable igual a morte pra eles. Por isso que o McCoy também não gosta. Porque é muito sexo, sabe? Porque o McCoy é Vulcano, né? É muito... É, isso que eu não entendi. É, ok. O sexo pode ter o Kirk, né? Esse é o que. Exato. Nessa, tá o Kirk indo com a ida pro cinema. Ah, tô nos anos 30, vou no cinema minha, por que não? Aquela coisa toda. Eles vão lá, quase são atropelados ali no meio da rua, meu Deus. Ford e teia passam aí em cima. Aquela coisa toda. E... E aí ela solta, né? Ah, vamos rápido pra gente não perder a sessão do filme do Clark Gable. Clark Gable. Por favor. O que? Clark quem? Clark quem? E aí ela fala, pô, mas o... Você também? O McCoy também não sabe quem é o Clark Gable. McCoy? Leonard McCoy? É, ele... Voltou Leonard McCoy? Espera aí! E ele já sai gritando, Spork! No meio da rua. É a coisa mais cômica do episódio. Um dos melhores gritos do Kirk na temporada até agora foi, Spork! E o Kiki sai feliz da vida correndo no meio da rua. Tem um valor muito de comédia isso, né? Porque o Spork tá muito longe, não faz sentido ele gritar, né? Nessa, o Spork tá saindinho, ele sai assim da coisinha, o Kiki chega, o McCoy sai junto ali, porque, obviamente, ele escutou o grito, né? E eles tão os três assim, Oh, meu Deus! Encontramos o McCoy e tal! Que beleza! Que beleza! Nessa aí, ele vai andando assim, pela ruazinha, assim, então, não sei o quê. Cló, 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 cló! Vem o carro. O McCoy vê. O McCoy se lança pra tentar salvar a menina. O que é que segura ele assim? E... Plou! O carro pega a menina no meio. Virou asfalto. Virou asfalto a menina. E aí, Nessa, o que... Mas é legal, muito bom, assim, porque eu queria que ele segura o McCoy, mas ele... Dá uma abraçadinha também. Não, mas ele usa o McCoy pra não ver o que aconteceu. É muito foda. É muito legal. E o McCoy, que não sabe nada que tá acontecendo, ele fala, Mas eu, deliberadamente, impediu que eu salvasse a menina. Eu podia ter salvo. O que que você... Sabe o que que você fez? Eu sou médico, meu objetivo é salvar o... O que que solta o McCoy, assim, tal, não sei o quê, e o Spock fala, ele sabe. Essa cena que ele solta, Que ele tava segurando aí, que ele solta... Eu não sei se você sentiu isso, mas você sente ele quebrando por dentro nessa cena. Ah, sim, cara. Sim. É muito bem foda. Até mesmo quando ele tá segurando, né, o McCoy, ele tá sentindo ali. É. E nessas, então, quer dizer que passou o efeito das drogas que o McCoy tinha tomado? O McCoy já tá de boa. Tá mais de boa, né? O McCoy já tá de boa. Exato. As perebras do rosto também foi boa. Tinha sumido tudo, não sei o quê. E ele só automaticamente lançado de volta pro Donut. Meu guardião já puxa ele de volta. Eles tão assim... Acabou a brincadeira. Acabou o rigueiro. Acabou o ride, né? Só que agora mudou, né, ao ter o futuro. O Donut tava granulado. Ele tem... Tem... Com peitos em cima dele. E o Scotty fala assim, mas que é o seu? Vocês acabaram de entrar, né? Isso é clássico do negócio do time travel, né? E eles, não, nós... O Spock fala, não, nós fomos bem-sucedidos e tal. E o... E o guardião oferece, né? Mais uma volta, o McCoy volta também e tal. O guardião oferece, né? Então, agora... Pra onde vocês querem ir, né? Ele começa a mostrar o display de novo de possibilidades, né? E o que termina com... Vamos dar o fora daqui, né? Let's get the hell out of here. É a única vez que eles usam o hell na série inteira como uma coisa, tipo, pejorativa. Não significando o inferno realmente. Ah. Mas, tipo... Uma gíria. Uma gíria. Uma gíria é uma expressão. É como uma expressão de uma coisa negativa, assim, né? É a única vez. Só usaram a palavra hell quatro vezes na série clássica. Essa é a única que é uma gíria e não a definição de inferno real. Caralho. É. E... Eu achei que fosse abrir, inclusive... Eu comecei a rir de besta. Porque eu achei que ia abrir a tela e ia ter um barzinho no canto, um cara limpando o copo, que ele quer sentar e ver um gírio. Num copo sujo. O gírio bebendo um gírio, não é isso? Exatamente. Dá uma de... Dá uma de... Hey, meu e oi. Um gírio, por favor. E, bom, esse é o episódio, né? Esse foi... E tem um problema no fimzinho do episódio, mas é um detalhezinho só. Vamos lá. Ah, não, não, já. Não tem problema nenhum. Porque na hora que acaba, todo mundo teleporta pra cima, né? Volta lá. Sete pessoas. Sim. Ah, sim. Tem mais do que um pad de... Um pad de Supermite 6, né? Supermite 6, é. Mas é um detalhe, assim. Não, mas o... Pra... O... O McCoy foi transformado direto pra Sick Bay. Que tinha um padzinho dele. O pad do McCoy. O Cubaro, né? Vai saber. E é só um detalhezinho só, porque o final da cena é muito boa, né? É. Que ele já vira, meu, todo mundo quieto, teleporta. Todo mundo vira simétrico, né? Tá todo mundo... Mas o menino tá teando vermelho, né? Pô, vermelhinho, fica aí. Só tem seis pés lá em cima, você vai ficar aí, tá bom? Beleza? Volta esse vermelho. Só pra matar um vermelho, passei 100% de aproveitamento do episódio, né? Cara... Vermelho desceu no planeta e não morreu. Esse episódio não está certo. Cara, não, não. Melhor não, porque eu não ia ter como dar mais, pô. Donut, fica com ele aí, beleza? Joga xadrez com ele aí. E... Cara... É isso, né? Tem mais algum detalhezinho pra gente comentar do episódio? Alguém tem. Não. Não? Não é muito bom esse episódio, né? Bom, é ou não? Então tá. Então vamos... A gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente volta com... Nossas considerações finais e as notas. E é isso aí, estamos de volta. Vamos lá. Considerações finais. Vamos lá. Cara, eu gostei muito desse episódio. Como roteiro, como direção. Eu não sei o que tem que falar. De comentário bom ou comentário ruim desse episódio. Além de puta, foda. Muito foda. Então, vou ser rápido. Eu curti pra caramba. Eu vou dar nota 4.7. 4.7. Altíssima nota. Ok. Não tem muito o que falar, né? Esse episódio é muito bom, mano. Muito macoy. Que é uma coisa legal, né? Macoy doidão. Meu... A viagem do tempo já é legal. Aí você vê o negócio... Meu... Na real, 4.75. Acho que é uma coisa justa. Ok. Porque eu quero estar acima do jato. Porque eu escrevi aqui 4.75 para eu. Foi no passado, né? Foi no outro ciclo temporal. Time travel, meu amigo. Ah, ok. Ele sabe, Dr. Ele sabe. Beleza. Cara, é... Puta, agora eu vou falar. Cara, estruturalmente, a direção dele é impecável. O jeito que os diálogos foram escritos, eles não foram escritos de um jeito nem piegas, nem forçado. Pareceu, sinceramente, não parecia que eu estava assistindo Star Trek. Parecia que eu estava assistindo um seriado, um Twilight Zone ou alguma coisa da época. E eu gostei muito da questão do Macoy estragando a linha do tempo inteiro. Eu sou um apaixonado, um aficionado por histórias de viagem no tempo. Aliás, eu conheci, para quem não sabe, eu conheci os Trekkers aqui em São Paulo há uns 20 anos atrás. Porque tinham justamente uma reunião de Trekkers para falar de viagem no tempo. Então, eu não estava lá para falar de Star Trek. Eu estava lá para falar de viagem no tempo. Isso faz 20 anos. Eu amei demais. Ele lembrou muito o piloto The Cage. Que era, sinceramente, o que eu preferiria mais do que o piloto Aceito. Essa pegada mais cerebrina do episódio. Cara, mostra o lado humano do Kirk. Mostra o lado racional do Spock. O Spock criando um computador com um monte de elementos analógicos em cima daquilo. Cara, aquilo, para mim, foi sensacional. E também o plot twist de um final do Kirk se remoendo. Tipo, ok, eu vou deixar a mulher da minha vida morrer para eu salvar milhões. E não estragar o tempo. E ainda mais, eu tenho o meu Dut como capitão dentro da minha nave. Cara, eu vou dar 5. Foda-se. Nota máxima. Para mim, Star Trek é esse episódio. E o nome do episódio me lembra, sei lá, Rock Progressive dos anos 70, né? Tá nome legal. 5. Nada mais, nada menos. Fala, Lucinha. Bom, eu gostei do episódio. Não foi o meu preferido, mas eu gostei. Curti. Enfim, não vou recapitular todo o episódio, porque eu acho que não vale a pena. Mas eu gostei de todos os momentos, de todos os ápices do episódio. E minha nota, eu vou dar 4.2. Não, mesmo não gostando tanto, foi uma nota alta. É, foi uma... Eu gostei. Não foi o meu preferido, já dei notas maiores. Qual o episódio preferido? Alguns. Dois. Dois. O Mirri. É. E o último, porque eu esqueci o nome agora. É tão bom que você esqueceu o nome. Tão bom que não lembro o episódio, é isso aí. Calma, gente. Espera. Vou lembrar. É aquele que tem o quê aqui? Não, não tem. O Jack sabe qual foi o meu último preferido. Na nossa recantulação da primeira temporada, não sei se você vai lembrar. Ok, ok, vou lembrar. Vou anotar. Vai aparecer o link lá embaixo. Não, não bastou o link, não. Então, 4.2. 4.2. 4.2, é isso aí. Ah, então, cara, eu tinha falado com vocês uma vez em off, assim, que um dia eu ia dar a nota mais alta de todas em um episódio da primeira temporada. Esse era o episódio, assim. Puta, eu adoro esse episódio. Eu gosto como a Edith Killer, ela toma pra si a voz do Roddenberry, falando, explicando o que é o universo de Star Trek, assim. É, cara. Eu acho genial, assim. É o modo como o Roddenberry teve de entrar dentro da série e explicar pras pessoas foi através da Edith Killer. Eu acho uma puta personagem legal. Eu acho legal ela ser a grande paixão do Kirk. Eu acho interessantíssimo o conceito de... A paz é a escolha certa, mas não naquele momento, né? Naquele momento existia algo a ser combatido, né? Enfim, o episódio todo eu acho muito redondo, Joseph Piveny destruindo na direção, puta, roteiro legal, diálogos ótimos. Eu vou dar 4.9, porque eu... Eu acho que nada no mundo vale 5. Eu acho que nada no mundo vale 100%. Nada tem 100% de acerto. Mas 4.9 é a nota mais alta possível e a nota mais alta possível que esse episódio merece. Eu acho. É, eu discordo, assim. Não discordo da sua nota, mas eu... Pra mim, eu tô brincando. Nada é 100%. Sempre tem alguma coisinha assim. Nem que seja o... Ah, não, subiram 7 pessoas e... Podia ter... Só tem 6 pads, então tira aquele 1 décimo ali. Ah, entendi. Podia ter granulado no... Podia ter morrido um vermelho, sabe? Não morreu um vermelho, cara. Enfim, é... Eu acho que 4.9 é a nota máxima que é possível. Então, 4.9. Professor chato. É, eu sou o professor chato, número 10. Mas, bom, semana que vem a gente vai falar do último episódio da primeira temporada. Ui! Ah, o último? Eu acho que fosse, tipo, o quinto. Né? Dos que você veio. Não sou nada, né? É dos que eu ouvi. Mas não me faltou tanto. Outra linha temporal, vai. Não, mas vamos lá. Semana que vem a gente vai falar de Operation Annihilate. Olha que nome legal também. Nome legal, cara. Operator Annihilate. Tem episódio bacana aí. A gente vai ter bastante Spock no episódio que vem. E, então, é isso aí. Até semana que vem. Até aí, pessoal. E... Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.